Antes da gente conversar, deixa eu pedir desculpas que eu tô de óculos, tá Paula? Você deixa eu gravar de óculos? Sim, eu tô comenteada. Olha, o sol tá muito forte e a gente tá aproveitando pra mostrar pra vocês do lado de fora a grande pedida pra você que precisa de um minivan, de um van. A Kleiser tem pra você aqui na Millenium o Caravan. Caravan e GranKara. Além de toda a linha Kleiser, certo? Bom, Paula, você já dirigiu todos? Sim. Cherokee, a Sport, o Jeep, o Neon, o Stratus. A Caravan, é difícil de dirigir? Nada, não tem mistério nenhum, é totalmente confortável, eu vou dirigir bem sozinha. As mulheres não se preocupam mesmo. É normal, não. Não, é fácil. Bem gostoso. A bola vai dar uma volta com a gente e você também, vamos lá, Paulinha. Olha, muito espaço, você vai ver um carro completíssimo pra você e pra sua família, um motor campeão, que vai entrar, vai balançar um pouquinho, mais segura aí, vai mudar a luz também um pouquinho, e a gente vai estar preparado aqui. Vou colocar meu tipo de segurança. 1, 2, 3, 1, olha. Segurança. Bom, vamos falar de segurança, já que eu comecei a fazer com segurança. Você tem aqui, airbag, desculpa, o bairro do telefone, airbag duplo, certo? Airbag duplo e ADF. Vamos lá, ar-condicionado duplo, certo? Airbag duplo. Você tem som, transmissão automática do carro. Olha, conjunto elétrico completíssimo, certo? Comitador de bordo, computador de bordo. São tantos acessórios, deixa eu falar um pouco. Tá nessa promoção, o banco de couro que a gente está sentado aqui também vai. Então é um carro completíssimo pra você. Motor 3.3. Transmissão automática, como eu já falei. É a construção da super, a tech duplo, o banco de couro, ABS, o carro completo já vem com o som. Tá vendo o painel aqui? Olha, numa super promoção, a Millenium Drive deu pra você somente 7 unidades da linha 9797. E vale a pena, se você não vai deixar de casa, vamos lá, mas não vai tudo do nada. Tem um detalhe. É o mesmo carro que há muito tempo é sucesso de venda lá nos Estados Unidos, tá bom? Preço. Olha, você tem que aproveitar. 55.500 dólares é o preço do carro. Tá bom? E a Paula vai falar pra gente como é que o pessoal vai pagar o seu carro. Em até 36 vezes. Usado em qualquer marca nacional, não tem problema. Então olha, o conforto que eu estou sentindo agora, pelo menos vale uma visitinha na Millenium Drive pra você fazer um test drive e, olha, sentir esse conforto. já com o banco de couro nessas últimas 7 unidades. É 9797, zero quilômetro pra você, tá bom? De segunda a sexta, das 9h às 19h. No sábado, das 9h às 17h. No domingo, das 10h até às 3h da tarde. Avenida dos Bandeirantes, 1729 aqui na Vila Olímpia. Pra quem desce a bandeira no sentido marginal Pinheiros, depois de São Tomaro. Certo, Paula? Sim, eu falo. O telefone fala bem alto. 8669.000 Millenium Drive, vem.